A gente está falando aí de um acidente, né, que infelizmente vitimou aí um motorista ontem aqui em Três Lagoas, na BR-262, um motorista de um ônibus, infelizmente morreu em um trágico acidente que aconteceu na tarde desta quinta-feira na BR-262, aqui na saída de Três Lagoas para Campo Grande. Infelizmente, a peça de um veículo, né, de um caminhão soltou e acabou atingindo este ônibus que seguia no sentido de Campo Grande a Três Lagoas. O Albert Silva esteve por lá. Vamos acompanhar, inclusive, a reportagem que o Albert preparou para a gente, falando aí desse acidente de trânsito, né, em que infelizmente o motorista de um ônibus morreu após a peça bater na cabeça dele. Vamos acompanhar a reportagem. Pois é, acidente agora no começo da tarde na BR-262, chegando aqui ao nosso município em Três Lagoas, envolvendo esse ônibus aqui, ó, esse ônibus dessa empresa, né, a empresa Mota. Infelizmente, o motorista acabou não resistindo aí aos ferimentos e acabou falecendo no local. A gente vê aqui algumas pessoas da empresa, mas olha só a situação que ficou esse ônibus. Segundo relatos de pessoas que estavam aqui no local, esse ônibus estava já chegando aqui pertinho aqui de Três Lagoas, né, quando uma peça de um caminhão acabou se soltando, pegando em cheio o motorista. A gente vê as imagens aqui, ó, que a parte aqui da frente do ônibus ficou bem destruída, pegou em cheio, né, a cabeça do motorista. Ele perdeu o controle, saiu da rodovia e veio parar aqui, né, nesta propriedade rural aqui, já chegando aqui em Três Lagoas. Olha só como é que ficou a situação aqui desse ônibus. No momento em que a gente chegou, a polícia civil já estava no local fazendo a perícia, juntamente com a polícia rodoviária federal também. E, segundo informações, dentro do ônibus tinham 10 passageiros, 5 desses passageiros foram socorridos e foram diretamente para o hospital auxiliador. Os outros passageiros tiveram só ferimentos leves. A gente vê ali que o pessoal até quebrou até a parte aqui da janela do ônibus aqui para sair fora. E uma senhora que ficou em estado grave, essa senhora também está, neste momento, internada aí no hospital auxiliadora. A peça do caminhão, a gente está mostrando também para vocês as imagens aí da peça do caminhão que soltou, né, soltou uma peça do caminhão e agora fica para a perícia, né. Infelizmente, o motorista, que tinha 42 anos, ele que é da Natural, de Campo Grande, né, infelizmente acabou não resistindo e perdeu a vida aí nesse acidente, né. Um acidente grave aqui na BR-262. A gente conversou aqui com alguns colegas dessa empresa, né, empresa Mota, né, dizendo que esse motorista foi muito herói, né, que ao perder toda, né, ao perder toda a consciência, ele conseguiu tirar o ônibus aí da rodovia vindo entrar aqui nessa propriedade rural aqui para salvar também a vida dos passageiros. Portanto, infelizmente, né, no começo dessa tarde aqui, muito difícil com relação a esse acidente. A gente vê aqui que alguns funcionários aí da empresa estão aqui no ônibus, já recolheram alguns pertences aí dos passageiros. A polícia já esteve aqui, já fizeram aí a perícia, né. Nós vamos mostrar com vocês aqui, um pouquinho aqui com exclusividade, como é que ficou a situação. A gente vê aqui que tem alguns pertences aqui dos passageiros. Aqui é a cabine aqui do motorista, ó, muito sangue aqui, muito estilhaço, né. Então, foi um acidente bem grave, né, que aconteceu aqui no começo da tarde desta quarta-feira aqui. Pois é, gente, olha só que fatalidade, né, que tragédia. O motorista tá seguindo aí com os passageiros no ônibus. Do nada, uma peça de um veículo. E que peça, olha o tamanho, né, gente. Soltou de um caminhão e acabou atingindo o parabrisa desse ônibus e a cabeça do motorista. Já pensou, gente? Quem imagina, né, você sai cedo aí pra trabalhar, enfim, pega seu trajeto, no meio do caminho acontece isso. Albert Silva lamentava esta situação e cenas aí que comovem a gente, né. Infelizmente o motorista morreu e os passageiros, alguns passageiros ficaram feridos, né. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Nossa equipe de reportagem ontem chegou, né, alguns minutos depois que aconteceu aí esse acidente. No local aí era de muita tristeza. A gente conversou com alguns funcionários também dessa empresa que estava lá prestando todo o apoio, né, prestando toda a solidariedade aí, né, aos passageiros e também a família desse motorista, o Admilson Tacito Correia, que tinha 44 anos, Ana Cristina. Portanto, uma fatalidade esse ônibus acabou cruzando aí com esse caminhão. Essa peça desse caminhão aí acabou se soltando, vindo em cheio, pegou aí no parabrisa, né, desse ônibus, vindo em cheio aí acertar a cabeça desse motorista que acabou perdendo aí o controle, entrando nessa propriedade rural aí e, segundo, né, o pessoal que estava lá, a perícia, quando essa peça aí acertou a peça na cabeça dele, ele já morreu já instantaneamente, não deu tempo pra nada. A sorte foi que o ônibus, né, não pegou um outro veículo de frente, né, ô Ana, e ele acabou entrando, seguindo em direção, rumo descontrolado aí a essa propriedade rural ontem em Traslagoas. Ô Ana, eu conversei ontem também com exclusividade com o Fabiano Alves, ele que é o delegado, vai estar investigando aí também as causas desse acidente, ele fala sobre esse acidente, Ana. Doutor, quando o senhor chegou aqui, a situação era lamentável, né, infelizmente o motorista acabou perdendo a vida. Sim, boa tarde, nós fomos acionados, inicialmente a PRF acionou a terceira delegacia de polícia, daqui de Traslagoas, e nós fomos acionados, a autoridade policial da terceira delegacia já havia se feito presente aqui no local, e a nossa chegada, nós constatamos que esse ônibus da empresa Mota, fazia o trecho Campo Grande-Treslagoas, estava no momento do fato com 10 passageiros, e um caminhão que seguia sem carga, com destino a Corumbá, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, sofreu aí uma avaria, nós vamos averiguar ainda o que teria dado causa a essa avaria, mas uma das peças desse veículo, desse caminhão se soltou, caiu sobre a via e acabou atingindo aí o ônibus, e veio a ferir o motorista, que perdeu o controle do veículo e invadiu uma área de pastagem, né? Nesse momento ele colidiu também contra um poste, e o motorista infelizmente veio a óbito, e dos 10 passageiros que estavam no veículo no momento do fato, 5 sofreram lesões corporais e foram socorridos pelo corpo de bombeiros ao hospital. Essa peça foi encontrada, doutor? Sim, ela foi localizada, será apreendida e submetida a análise pericial. E o motorista, pode-se dizer que morreu em cheio, foi? É, pela natureza das lesões observadas, é muito provável que a morte tenha acontecido de maneira instantânea. Tá aí, né, Ana? Fatalidade com esse motorista, infelizmente, cruzando com esse caminhão, essa peça se soltando, não é comum esse tipo de situação aí acontecer, né? Mas infelizmente ontem esse homem, né, esse motorista acabou perdendo a vida devido a isso. O Admilson Tacito Correia, ele tinha 44 anos, Ana. O filho dele, né, o filho da vítima, ele trabalha também na mesma empresa que o pai, ontem em conversa, né, com alguns funcionários, eles acabaram entrando em contato com a família, muito consternado, né, e aí fica essa situação diante do que aconteceu. Ontem também a gente presenciou aí o delegado convidando, né, o motorista pra ir até a delegacia, pra prestar depoimento, pra ele falar mais detalhes sobre o que aconteceu com esse caminhão. E aí as causas agora vão ser apuradas, né, em dias aí a gente vai ter um laudo correto em mais detalhes pra saber aí o que realmente aconteceu com esse caminhão e o que levou aí, né, a esse motorista, infelizmente, a perder, né, a descontrolar isso, o ônibus, né, e graças a Deus ele acabou também salvando a vida desses passageiros, Ana Cristina. É, exatamente, é uma fatalidade mesmo, né, gente, porque na rodovia acaba atingindo a cabeça, né, tanto outro local pra essa peça bater, bater bem na cabeça aí do motorista, muito triste mesmo. Infelizmente, né, gente, nos últimos dias a gente tem registrado aí muitos acidentes aqui nesse trecho urbano da BR-262, alguns por imprudência, outros como esse daí a gente pode até dizer uma fatalidade mesmo, né, porque não é comum isso acontecer, mas enfim, fica todo o alerta aí para esses acidentes de trânsito que têm sido registrados com muita frequência aqui no perímetro urbano da BR-262.